. Vai dar certo. Acho que não tem que cavar o chão, não. . 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